Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim editar mais um vídeo soft e postar com vocês. Talvez fique muito grande, mas espero que vocês gostem. Eu não vou fazer um vídeo muito assim, por causa que a minha conta soft, né, como eu falei, foi banida e daí eu fico meio desanimada. Mas eu vou editar com vocês. Então, vamos lá. Bom, primeiramente a gente vai começar com o prequel. Ai, vamos pegar o vídeo primeiro, não, não sei o que tá aqui. Bom, então vamos lá, né, eu vou... Pera, é como é que chama mesmo? Eu vou pegar o vídeo da Lauren. Lauren Gray, Dry, não sei. Tudo faz, vamos pegar aqui o vídeo dela. Deixa eu ver um aqui, gente. Calma, tá de preto. Ela só usa preto agora. Agora, eu vou pegar esse. Bom, então gente, vamos lá logo, né. Daí a gente vai no prequel. É um jeito diferente de editar vídeo, tá, gente? Soft. Vamos lá. Daí pega o vídeo que você salvou. Eu peguei da Lauren, né, porque eu amo ela. Só que eu amo a Charlie também. Ai, é muita coisa pra minha cabeça. Você vai em filtros. Tá. Espera rapidinho que eu vou pegar o trenzinho pra mostrar pra vocês. Ó, você vai em filtros. Pera. Ficou preto porque eu saí da tela. Enfim. Vai no mais. Pega o seu vídeo. Tá preto. Aí, filtros. Aí, você passa pros lados. Daí, você vai fazer aquela mesma coisa. Pega o filtro teal, tá? Daí, vai ficar carregando assim. Quando carregar, eu volto. Prontinho, gente. Tá vendo que ela fica igual um pimentão, olha. Você não pode girar. Depende do vídeo, ó. Eu vou pôr assim. Eu sempre comecei. Mas, tá. Agora, você vai no diamante. Daí, você vem aqui no cantinho aqui. E vai editar, ó. Tá vendo? A escassez. Olha o tamanho do brilho. Eu vou pôr ele bem pequenininho. Intensidade. Eu vou pôr no 100. Eu gosto de panichem. Daí, você vai aqui. E aqui, você vai deixar no 30. Aqui, em contraste, você vai deixar no 25. Aqui, você vai deixar no 25. Daí, eu vou... Aí, aqui, eu vou deixar no 25 também. 26. E aqui, você vai deixar no 100. Tá vendo? Daí, gente. Você vai salvar o seu vídeo. Vai ficar assim, salvando. Daí, demora um pouco. Quando carregar, eu volto com vocês. Que demora bastante. Bom, gente. Ficou assim. Eu amei o resultado. Daí, você salva. E vem ali no cantinho. Tá? Agora, você vai sair do prequel. E você vai no color... Ui? No color tone, né? É muito usado por quase todo mundo, né? Aí, você vai passar o dedo na tela. E você vai vir aqui em vídeo. Daí, depois que você vir em vídeo. Você vai ali, ó. Não, não precisa. Se o seu aparecer. O meu, às vezes, não aparece. Mas, como aparecer, você clica aqui. No seu vídeo. Daí, já aparece. Aí, você vem aqui, ó. Aí, você vai clicar aqui, ó. Efeito coach. Olha que lindo que já vai ficando, gente. Aí, você vem aqui. Se você quiser ajeitar a espessura da calça, né? Como ela tá escura. Tá vendo aqui que ela tá escura? Daí, se você ajeitar aqui, ó. Fica clarinho. Tá vendo, ó. Olha aqui, gente. Daí, a calça dela ficou clarinha. Tá vendo? Aí, vocês resolvem aí. Bom. Tá aí. Depois, você vai salvar. Tá? Você vai deixar desse jeito. Eu vou editar um vídeo mais ou menos com vocês. Porque, como eu falei, eu não tô tão assim, né? Com essas coisas, né? De fazer um vídeo soft. Mas, eu vou editar com vocês. Porque eu amo muito vocês. E, gente, muito obrigada por 1,2 mil de visualizações. E 101 likes. Bom, você vai clicar no Play. Play. Nossa, é Play. É Play. Tá? Aí, fica assim. Mas, ainda não termina aí, gente. Você vai ir no... Food. Tá. Pra aplicar o desfoque. Tcharam. Daí, você vê que... Ui! Eu tô muito feia. Daí, você clica aqui. Daí, você vai editar. Daí, ó, gente. Você pode pôr esse daqui. Só que eu não põe. Aí, você vem ajustes. Poeira. Daí, se você quiser, ó. Você pode colocar poeira. Tá vendo? Fica bonito. Fica bonito. Daí, ó. Você pode pôr um pouquinho de poeira. Tá vendo? Eu vou pôr essa daqui. Aí, você pode... Aí, você vem aqui no cantinho. Aí, você vem em desfoque. Vai nesse, que é melhor. Daí, você vai aplicar seus dois dedos na tela. E vai deixar em volta, assim. Tá vendo? Fica bem legal até. Aí, você vem ali. E pronto. Seu vídeo tá assim. Daí, você salva. E vai ficar salvando aqui. Não demora tanto. Então, eu vou esperar aqui com vocês. Tá? Peraí, gente. Que eu já volto rapidinho. Que eu vou tomar água. Bom, gente. Tá pronto. Daí, você vai clicar aqui. E aí, vai salvar. Daí, você vai sair ali no potinho. Né? Daí, depois que você vir. Você vai aqui no Aligitmult. Você vai usar o Aligitmult só apenas uma vez. Tá bom? Se você quiser usar mais. Tem outras coisas também que você pode fazer. Que eu já ensinei aqui no canal. Tá? Que é aquele efeito bem assim, né? Aí, gente. Aqui, você vai deixar preto. Tá bom? Não tava assim. Se é claro, mas ignorem. Aí, você vai criar projeto. Daí, você vem aqui no mais. Põe o seu vídeo, né? Que você acabou de editar. Daí, ó. Seu vídeo vai ficar assim. Tá vendo? Tá vendo que no começo ele ficou desfocado? Eu amei. Daí, você vem aqui, ó. Vai diminuir seu vídeo. Pra depois poder cortar a marca d'água. Daí, você vai aqui, ó. Gente, bem no cantinho aqui. Duplicar uma camada. Aí, vai ficar assim o seu vídeo, ó. Mas, ainda não tá pronto. Daí, você vai na camada de estima. Vem... Aqui, ó. Pera. Aí, você vai em efeitos. Adicionar efeito. Pera. Calma. Respira, Luane. Fundo. Pera aí. Não é aqui. Você vem em emojinização. Daí, você vem aqui, ó. Ui. Pera. Você vai em indiferente. Você vai em subtrair. Daí, aqui você vai deixar 56. 56. Pronto. Daí, você vem aqui. Agora sim, você vai em efeitos. Adicionar efeito. Daí, você vai aqui em desfoque. E vai em desfoque. Ui. Desfoque grau, senhor. Daí, depois, você vem aqui em configurações padrão. Daí, aqui você vai deixar 190. Tá? Daí, vai ficar assim o seu vídeo por enquanto, ó. Mas, pra clarear o seu vídeo, você vai vir aqui no mais. Daí, você vai pegar essa forma aqui e vai fazer assim, ó, no seu vídeo. Aí, você vem aqui em cor e preenchimento, você vai deixar no branco. Aí, você vai sair. Vem imaginação e opacidade. Vem contraste. Contraste. Aí, você vai aqui em sobreposição. Daí, ele vai ficar assim, gente. Aí, você vai aqui, ó. E vai fazer ele ficar lá no final do seu vídeo, ó. Fica lindo esse efeito que eu aprendi no Lick Timote, gente. Pra mostrar pra vocês. Tá? Aí, fica assim, gente. Se você quiser aplicar desfoque no começo, você pode aplicar, tá bom? Depois eu ensino pra vocês. Mas, aí, você vem aqui e você vai exportar o seu vídeo. Você vai, não obrigado, continuar. Daí, vai preparar pra exportar. E quando estiver exportando... Gente, se demorar muito o seu vídeo, você vai fazer... Daí, gente, vai terminar de exportar. Ignora o barulho, espera que tá no... É do meu pai e da minha mãe. Minha mãe tá tomando... Então, é isso. Aí, vai exportar. Enfim, meu anjo é porrinho. Tá. Vai logo, treino. Tá, propaganda. Com licença, propaganda. Aí, você vai ver, ó. Você vai ver ficar assim. Olha isso, gente. Que maravilhoso. Aí, você vai salvar. Daí, agora, eu vou ensinar como por letras. Aleluia. Vou ensinar pra vocês, né? Você vai vir aqui no Google, tá? No Google, seu celular. E vai precisar, aqui, ó. Da fonte. Da fonte. Aí, você vai no primeiro site. Enfim, né? Hipocrisia. Cadê? Cadê? Aí, gente, tá vendo? Aí, você vai pegar a fonte que você quiser. Aí, você pesquisa ali no... Do ladinho aqui, ó. Mas, eu vou pegar essa qualquer uma mesmo. Pra mostrar pra vocês. Daí, gente. Se você quiser fontes que tem nos vídeos, você vai pesquisar no TikTok. Liberando fontes. Entendeu? Aí, você vai baixar aqui. Daí, vai aparecer aqui fazendo download. E aí, vai aparecer aqui o nome do seu download. Você não vai apagar. Daí, você vai sair do da fonte. Vem aqui no InShot, tá? Antes de ir no InShot, gente. Você vai vir aqui e você vai clicar lá no seu download. Daí, vai aparecer aqui, ó. Fonte, tractor. Volte, ademenda. Aqui. Aí, você vai em fonte, tractor. Sempre. Daí, vai extrair pro ZFonte. Tá? Vai ficar assim, ó. Daí, você vai clicar em Done. E você vai sair. Aí, você vai aqui no InShot. E você vai em vídeo. Mais. Daí, você vai ver o seu vídeo e vai pegar o seu vídeo aí. Daí, tá vendo que o seu vídeo tá assim, ó? Pera. Pra tirar a marca d'água é bem fácil. Você desliga seu Wi-Fi. Clica ali no xizinho. Promoção gratuita. Daí, você liga o Wi-Fi de novo. Ó, tá vendo? Daí, o seu vídeo tá pronto. Tudo certinho. Mas aí, vai ficar a marca d'água aqui. Você tirando o Capicute. Depois, eu ensino pra vocês. Se vocês quiserem cortar aqui no... 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 Uh, eu esqueci o nome, gente. Oxi. No... InShot. Vocês podem editar, ó. Tá vendo? Eu prefiro Capicute, né? Mas você pode editar também aqui, ó. No Z-Fonte. Fica perfeito também. Mas, enfim. Você vai em texto. Daí, você vai escrever qualquer coisa. Vai escrever nome. A. Aí, você vem aqui nesse A. Aí, você vem aqui, ó. Downloads. Aí, você vai em diretorias. Aí, você vai lá embaixo e vai em Z-Fonte. Você vai em Fontes. Você vai em Extracted. Daí, você vai pegar a fonte. Peraí, gente. Minha amiga tá me ligando, mas depois eu ligo pra ela. Daí, você tem que gravar o nome, tá? Daí, você vem e vai ali. E pronto. Tá aí, gente. Bom, eu vou editar com vocês, gente. Minha amiga tá me ligando, mas depois eu ligo pra ela. Bom. Ela mesma pediu pra mim gravar isso. Então, tá de boa. Daí, gente. Pra quem não sabe, ó. Você pesquisa lá no TikTok e já aparece, tá? Então, não é mais isso, tá? Eu vou pegar essa fonte aqui. Que eu achar ela muito boa. Daí, você vai deixar ela grande assim. Bem grande assim. Daí, você vai pôr no seu vídeo. Tampando a cara da Lore. E... Se você quiser não deixar muito grande, né? Se não, você pode. Enfim. Ai, meu Deus. Minha filha do céu. Falei que eu ia gravar, querida. Tá, vamos lá. Aí, você vai e vai aqui. Aí, depois, você vai aqui. Início do vídeo e final do vídeo. Daí, ó. Vai ficando assim. Aí, você vai mais texto. Vai escrever. Nome. Aí, você vai no ar. Pega a fonte que você quer. Eu quero ver se fonte. Daí, você vai no branco. Eu gosto de ir no branco, né? Enfim. Aí, você vê assim. Daí, gente. Você vai pegar e vai... Pôr o tracinho. Que é aquele tracinho que as... Pessoas deixam, né? Daí, fica assim. Mas não vai ficar assim. Você vai e põe sua fonte normal. Tá? Daí, você pega... Escreve. Qual nome... Qual nome... Qual nome... Pera. Se fosse para escolher um nome para você mesmo. Qual... Qual... Pera. Qual nome você escolheria? Daí, você põe um acento, né? Para ficar bem legal. Daí, você põe. E deixa pequeno assim, tá? Daí, gente. Eu não vou querer essa fonte. Aí, você vai lá e pega outra. Eu quero essa. Daí, você pega... Ajeita direitinho, tá? Daí, você vem em texto. Você vem em mais. E você vai pegar de novo esse trem. Daí, vai ficar assim. Tá vendo? Mas você vai ali. Vai pegar sua fonte normal novamente, tá? Você vai pegar e vai pôr debaixo assim. Você pode fazer do jeito que você quiser, gente. Eu não estou mandando nem nada de vocês fazerem, tá? Mas eu estou fazendo o meu tipo de vídeo, que eu faço todos os dias. R e E. Tá. R. Pera. R. Daí, R. Pera. Por isso, gente. Se tiver um vídeo soft no seu pai, valorize. Porque demora muito pra pessoa fazer. Então, por favor, valorizem. Porque não é fácil, tá bom, gente? Então... Gente, ignorem meu pai, tá bom? Ele apareceu aqui. Pai é pai, né, gente? Enfim. Cadê? Nome. Daí, gente. Você vai fazer o vídeo do jeito que você quiser, tá bom? Eu estou fazendo o vídeo mais simples assim, porque... É isso. Ó, tá assim. Aí, você vai salvar. Se você quiser ficar mais claro, talvez eu peguei o errado. Mas, enfim, gente, eu deixei o jeito que eu edito. Espero que vocês tenham gostado, gente. Por favor. Ai, que raiva dessas propagandas, gente. Ai, você vai no mais. Daí... Sério isso? Poxa, enxote. Magoou eu, viu? Daí, vai salvar na sua galeria. Daí, você vai... Eu vou postar com vocês agora, porque faz tempo que eu não posto. Peraí. Bora, gente. Eu vou postar aqui na minha conta. Não, só aqui. Ixi. Bom, vou pegar o vídeo. Avançar. Aí, você vai avançar aqui. Você vai aqui. Não vai salvar ainda. Você vai escrever. Gente, eu tenho últimas cópias aqui. Ah, não. Não acredito. Tá. Mi. Luna. É Luna. Daí, você põe seu vídeo direitinho, tá? Daí, você põe o relógio. Eu vou pegar aqui. Gente, eu não sei... Ai, que raiva, gente. Tá tudo errado. Tim. Essa é o meio-dia. Enfim. Daí, você vai... Daí, você vai... Põe lá. O mod... O mod. Feliz. Aí, você põe a hashtag fly. Amo vocês. Viral. Vou viral. Viral de novo. Fly. Banida, né? Por favor, tinha essa banida. Pensando. Pagar. Recomeço. Fly. Daí, você publica seu vídeo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no meu canal, né? E... É isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.